Seja bem-vindo a este espaço de comentário esta quarta-feira, hoje num formato diferente, um formato de entrevista. E o nosso convidado de hoje é o homem responsável pela reconstrução e recuperação do pior desastre natural de que há memória no país, nomeadamente o ciclone Idai. Trata-se do diretor do Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclones, o engenheiro Francisco Pereira, que desde já cumprimento. Muito boa noite e muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. Muito bem, esta é a primeira entrevista que Francisco Pereira dá a uma televisão. Nos próximos 20, 30 minutos vamos entender os impactos definitivos do ciclone Idai e Kenneth, a gestão dos apoios da comunidade nacional e internacional, as intervenções em curso e as linhas centrais de reconstrução no curto, médio e longo prazo. Portanto, estes são os vetores aqui da nossa entrevista. Vamos começar. Em março deste ano, Moçambique sofreu os efeitos devastadores do Idai, particularmente nas províncias de Sofala, Manicatete e Zambésia, houve 602 mortos, os dados divulgados até lá, 1.641 feridos e mais de um milhão de pessoas que necessitavam de serviços essenciais de saúde a seguir. O país foi sacudido pelo ciclone Kenneth, principalmente nas províncias de Cabo Delgado e Nampula. Morreram pelo menos 50 pessoas e houve 250 mil afetados. Estes foram os dados divulgados entre março e maio. Desses meses a esta parte, mais ou menos 5 meses, qual é a fotografia definitiva dos impactos dos ciclones Idai e Kenneth? Comecemos pelo ciclone Kenneth. Pelo Kenneth, digamos, ali, o que provocou o maior desastre foram os ventos, fundamentalmente os ventos. e a destruição foi grande em alguns locais, como Macomia, Ilha do Ibo, Matema. Houve 4 ou 5 distritos bastante afetados, mas a Ilha do Ibo foi um dos piores. Praticamente toda a construção da população foi destruída. Quanto ao número de mortos? O número de mortos, de acordo com a nossa informação, não se alterou desde essa altura. Talvez alguns por doença, por ferimentos, mas que já não entraram na estatística relacionada diretamente com a ação do ciclone. Existe já um número que reflita os impactos do ciclone Kenneth? Sim, de facto, em termos de valor, estou a falar em termos de valor. Exatamente. Em termos de valor, vamos dizer que o ciclone Kenneth teve um impacto de cerca de praticamente 1 milhão, mil milhões de dólares americanos, e o restante, digamos, foi o IDAI. Exato. E vamos falar já do IDAI. Passados estes cinco meses, tendo já os números definitivos, quais foram os impactos deste ciclone? Vamos ver. Em termos de infraestruturas, o impacto maior foi na área dos transportes, quer seja rodoviário, quer seja ferroviário, e na área também de energia. As linhas de energia e as estradas tiveram um grande impacto negativo, avaliado em cerca de 700 milhões de dólares. A seguir, aparece um grande setor social, que é a habitação. A habitação, no seu conjunto, foram perdidas na zona do centro, 244 mil habitações foram parcialmente ou totalmente destruídas, o que significa que... Estamos a falar de que tipo de habitações? Convencionais ou combinadas entre convencionais e precárias? Exatamente. São precárias, outras são mistas, já tem uma parte convencional. 244 mil habitações. E 50 mil provocadas pelo ciclone, quer dizer, no total nós tivemos um... Perto de 300 mil casas destruídas por esses dois ciclones. que foram avaliados em 600 milhões de dólares. Portanto, é um número muito grande para qualquer país, em particular para Moçambique, para dar resposta a essa situação de habitação. Depois, também tivemos um grande desastre na agricultura, particularmente nas zonas do regadio, nas zonas de, portanto, como se sabe, maior parte dos terrenos foram inundados e, portanto, perderam-se culturas, perderam-se milhares de hectares de culturas. O que leva à conclusão de que até maio de próximo ano, 2020, uma grande parte das famílias que viviam naquelas zonas têm de ser assistidas, porque apesar de ter começado a ter feito uma distribuição de sementes e insumos agrícolas, vou falar com mais detalhe mais à frente, o resultado desta produção não virá antes da final da época das chuvas. Portanto, até essa altura... Estas populações vão precisar de assistência. Vão precisar de assistência. Mencionou os números do impacto na energia nas habitações. Existe um número em relação aos danos da agricultura? Na agricultura, os danos também foram grandes. Foram na ordem dos 400 milhões. De dólares. Exato. Portanto, são números muito grandes para podê-los repô-los em pouco tempo. Aliás, é por isso que o governo, quando decidiu criar o gabinete, fixou já um plano de dois a cinco anos. Mesmo isso pode ser, eventualmente, com algum otimismo, porque... Há muito trabalho para fazer. Há muito trabalho para fazer. Mencionou os danos materiais em termos de número de mortos, de feridos, em relação àquilo que sabíamos em março. Esta parte... Não temos outra informação. Não temos uma outra informação que modifique esses números. Muito bem. Eu fiz aqui, rapidamente, as contas. O Kenneth criou prejuízos, usou danos de mil milhões de dólares. O IDAI criou danos de mil setecentos milhões de dólares. Estamos a falar, no global, de dois mil... De dois mil... Setecentos milhões. Setecentos milhões de dólares. Perto de três mil. Perto de três mil. Perto de três mil. Perto de três mil milhões de dólares. E depois, com o acerto que foi feito... O gabinete produziu um relatório, já existe uma informação técnica... Exatamente. ... sobre todo este impacto. Isso pode ser acessível, pode ser lê-lo para quem quiser. Está distribuído. É um relatório que se chama PDNA, que é, em língua inglesa, é POS Disaster Assessment Needs, em que se faz a avaliação dos estragos, dos prejuízos e das necessidades. E destes números ficou-se por aí, por um número de 3.1 mil milhões de dólares, o total dos dois ciclones. Os danos causados. Os danos causados, que são muito grandes. Muito bem. Nos primeiros três meses após o ciclone, a prioridade foi salvar vidas, recuperar os doentes, prestar atenção às ações para a prevenção das doenças que eclodem geralmente quando este tipo de situações, nomeadamente malária, cólera e outras doenças resultantes do fraco saneamento, para além do apoio psicológico e mental. Estamos a falar de cerca de 300 mil habitações que ficaram destruídas, o impacto disto na vida das pessoas. Como é que este processo foi conduzido, como é que está a ser conduzido para que as pessoas possam sentir alguma esperança de recuperar as suas vidas? Eu devo dizer que, devo referir aqui à ação também do NGC. O NGC tem a responsabilidade de acudir em primeiro lugar os efeitos do desastre, porque tem uma área de emergência, enquanto que o gabinete de reconstrução, como a própria nome indica, atua na segunda fase para a reconstrução. Mas, de facto, fez-se um levantamento. Há no terreno muitas ONGs trabalhando nessa área, porque, de facto, muitas das famílias viram os seus familiares morrerem à frente, perderam as casas, mas também perderam o emprego. Portanto, ficaram numa situação terrível. Como é que classifica a situação atual neste momento? É uma situação dramática? Estas pessoas todas que foram afetadas, como é que elas vivem hoje? Principalmente na Beira, em Temba, em zonas mais afetadas pelos dois ciclones? Não, é evidente que pode-se dizer que as pessoas têm mostrado uma grande resiliência, digamos, porque nem toda a gente disse para esperar que venha apoio e começou a... A reconstruir a sua própria vida. Há muitas famílias que estão a reconstruir a sua própria vida. Naturalmente, há outras que não têm recursos e têm que ser apoiadas. E é esse o nosso trabalho que vem a seguir, que é ajudar a recuperar essas famílias. E vamos trabalhar também com algumas energias que, para além da recuperação física, se faça, de facto, uma recuperação social e psicológica. Exato. Bom, são 300 mil casas destruídas. Estas pessoas que habitavam nestas casas, onde é que dormem hoje? Reconstruíram-se estas casas? Reconstruíram-se casas alternativas? Não. De facto, algumas delas foram reassentadas. Não foi muito, foram 60 mil, aquilo que era possível... 60 mil pessoas reassentadas. Elas continuam reassentadas? Elas continuam reassentadas em vários centros de reassentamento. Está deixando-se a falar de pessoas afetadas pelo IDAI e pelo Kennedy. Pelo Kennedy, mas a maioria pelo IDAI. Porquê? Porque, de facto, as casas foram destruídas e aquelas zonas não são mais propícias para poderem ser habitadas. Há uma grande parte que voltou e começa a fazer esforços de recuperação, mas, digamos que ainda há uma maioria, particularmente nas zonas rurais, que precisa urgentemente de apoio. E, nesta fase ainda, de um apoio humanitário para poderem sobreviver. Exato. Estas 60 mil pessoas reassentadas, elas são alimentadas pelo gabinete, pelo INGC. Portanto, toda a sua vida é, digamos, conduzida pelo gabinete e pelo INGC. São pessoas sem controle próprio. São fundamentalmente pelo INGC. Nós estamos a fazer, a começar a fazer algumas das infraestruturas. Houve, talvez a pergunta viesse a seguir, mas eu posso adiantar. Portanto, há um valor que foi... Ainda devemos entrar na questão dos dinheiros. É só para falarmos aqui do impacto humano, que é o principal drama. E, nesses casos, é de facto o INGC que está na frente desta atividade, no sentido de distribuir alimentos, que também são doados pelos diferentes doadores, e garantir o mínimo de sustento a essas famílias. O gabinete já conseguiu fazer cálculos de quantos órfãos é que existem, quantos órfãos é que estão nos centros de assentamento, a retoma à escola, quem estava na segunda, na terceira, na quinta classe. Quer dizer, o retomar da vida. Existe também uma análise... Essa área está sendo desenvolvida pelo Ministério da Ação Social, em coordenação com o INGC. De facto, nós, porque estamos a preparar o arranque das atividades no terreno, estamos mais virados para como conseguir arrancar com as atividades e identificar quais são os setores mais vulneráveis. Muito bem. Vamos então falar de dinheiro, porque para o gabinete funcionar precisa de dinheiro, para o INGC funcionar precisa de dinheiro. Quando o cicloneo ideia, ele eclodeu, e depois de vermos as imagens por via das redes sociais, por via das televisões e jornais, toda a gente, todo o país comoveu-se, mas também a comunidade internacional comoveu-se. Há muito apoio das comunidades nacionais, ou da comunidade nacional, assim é que é, e da comunidade internacional, que foi oferecido ao INGC, mas que de certeza agora há uma articulação com este gabinete. Este apoio, ele existe, quanto é que é, como é que está a ser gerido? Exatamente. Bom, de facto, foi na conferência da Beira, em 31 de maio e 1 de junho, em que se apresentaram os números de 3.1 mil milhões de dólares de necessidades, e houve ali aquilo que se chama a indicação, a primeira indicação dos parceiros que quisessem voluntariamente apresentar quais seriam as suas contribuições. E do valor total dessas contribuições, nós apuramos que foi cerca de 1.3 mil milhões de dólares. Essas foram as promessas saídas da reunião da Beira. Exatamente. Agora, nós próprios, eu pessoalmente até tenho experiência de situações anteriores, 2000, etc., houve promessas e depois não foram cumpridas. Então criamos, juntamente com as Nações Unidas e outros parceiros, um grupo de trabalho para ir sempre atrás das promessas e perceber quando é que essas promessas são concretizadas. E agora o que nós temos é um programa, um plano de valores que foram confirmados, foram ditos e foram confirmados. Deste valor de 1.3 mil milhões, qual é o valor confirmado? É um pouco mais de mil milhões, mil e cinquenta. Deste valor de 1.3 mil milhões, qual é o valor que já caíram nos vossos cofres? Bom, de facto não caiu nenhum, a não ser... Portanto, são promessas até aqui. São promessas. O gabinete, neste momento, ainda não recebeu nenhum dinheiro prometido pela comunidade internacional. E eu vou ser mais rigoroso. Exato. A única entidade que fez um avanço foi o Banco Mundial, que do valor global, pegando em dinheiro de outros projetos, avançou com 65 milhões de dólares. Portanto, fez um desvio da aplicação de um projeto. Estava a ser desenvolvido em Moçambique, esse projeto? Estava, mas estava parado. Foi de outros fundos que não eram utilizados ainda. Ok. E eles depois vão repor, quando vieram... Portanto, foram 65 milhões de dólares. 65. E serviram para quê? Para 35 milhões para o setor de estradas, para as estradas terciárias, e depois 10 milhões de dólares para o setor de águas, dos quais foi o abaixamento de água da Beira, foi um dos que foi beneficiado, e 10 milhões de dólares para o setor da agricultura. Contratou-se, coordenou-se com a FAO e a FAO fez essa distribuição. Foram abrangidas mais de 70 mil famílias, perdão, 700 mil famílias foram abrangidas com sementes e insumos agrícolas, para garantir a próxima época de chuvas, a campanha agrícola, queria dizer. Então, estes valores foram os que foram avançados. Eu digo que foram avançados só assim, porque o resto de tudo exige, talvez as pessoas todas não conheçam, exige, nós temos a nossa burocracia, mas as instituições também têm a deles. Mesmo para situações de emergência. Mesmo para situações de emergência. Os 1,3 mil milhões só foram cedidos 65 milhões. 65 milhões. Qual é o ponto de situação do outro valor? Existe, o gabinete tem uma tabela, no sentido de saber, daqui a dois meses, vamos ter X valor, daqui a três meses temos tanto. Qual é o vosso cronograma de recebimentos? Sim, senhora. Nós já temos uma tabela por anos até 2024. Ok. Então, está a dizer que esta promessa está feita no horizonte de 2019 a 2024? Porque essas instituições consideram que não há também capacidade humana e material para, de um momento para o outro, querer-se investir, gastar em dois ou três meses 500 milhões de dólares. Então, eles dividiram aquilo de acordo com as capacidades que o país tem e, mesmo assim, só é possível levantar o dinheiro quando já se fechou o acordo, já foi acordado pelo Conselho de Administração do Banco Mundial, só no dia 28 deste mês. E só a partir de agora começam os exercícios para administrativos, para saber, é preciso criar um manual de operações, é preciso uma série de instrumentos que são habituais. Eu devo dizer que, numa situação normal, quando se discute um projeto com instituições financeiras internacionais, desde a discussão do conteúdo, a aprovação, até... Os desembolsos. São dois anos, dois anos e meio, três anos. Tanto, aquela expectativa que havia quando se ouvia falar destes valores, ela não é assim tão... Não pode ser, não é, porque nem sequer as instituições são capazes de disponibilizar o dinheiro. Também devo dizer que houve uma instituição com valores naturalmente mais pesados, foi o PNUD, que tem, de facto, também ajudado e financiou-me, portanto, as reuniões, algum equipamento, mas o grosso, de facto, está para vir, tanto do Banco Mundial como do Banco Africano. Muito bem. Ouvimos o Ministro das Obras Públicas e Habitação que, de acordo com o estatuto do vosso gabinete, supervisiona este gabinete de reconstrução. Ouvimos lá dizer que o desembolso dos fundos prometidos pelos parceiros está condicionado à apresentação de projetos. Exatamente. Esses projetos estão feitos? Já foram submetidos? Não, estão a ser feitos. Porquê? Porque, apesar de ser um projeto de emergência, não estão isento de concursos. Não há no Banco Mundial, a não ser foi estes 65 milhões, por razões de compreensão que era necessário fazer aquilo. De resto, tem que se fazer os estudos, novamente, de impacto ambiental e os estudos e fazer o projeto detalhado de execução. Para se poder lançar ao concurso. E, a partir do concurso, escolher o empreiteiro, o fiscal, etc., etc., para se fazer a obra. Primeiro o projetista, o empreiteiro e o fiscal. Isso tudo é o processo que está a decorrer agora e que vai avançar pelo primeiro trimestre, quase a chegar ao fim do primeiro semestre de 2020. A partir daí, sim, serão... Há aqui um desafio também de gestão de expectativa das pessoas afetadas na Beira, em Cabelegado e na Ampula, no sentido de que os vossos problemas, os nossos problemas, eles não serão resolvidos, estão já. Exatamente. Nós, por exemplo, no programa de habitação, que estará disponível os dinheiros ainda este ano, aí não é tanto um problema de projeto. Mas é o seguinte, nós precisávamos de 600 milhões de dólares para recuperar toda a habitação destruída, no centro e no norte. Nós temos menos de 100 milhões. Então é preciso fazer uma seleção criteriosa de quais são os locais mais vulneráveis, quais são os grupos familiares mais atingidos e já estão critérios definidos, os grupos dirigidos por mulheres, por crianças, etc., por idosos. Muito bem. Nós, neste momento, estamos a falar do dinheiro prometido pela comunidade internacional, portanto, o apoio externo e nós cá, qual é a dotação orçamental que o governo moçambicano tem estado a criar para fazer as intervenções no local, por um lado. Por outro lado, há também a questão da gestão de todos estes recursos, que é uma questão que alimentou alguma polêmica, uma vez que foi muita ajuda e depois, só mais tarde, é que vimos alguns mecanismos de prestação, de esclarecimentos. Mas comecemos pela primeira questão, o que nós, fora os de fora, que não controlamos, o que nós, internamente, dentro da nossa capacidade, está a ser feito para minimizar o sofrimento das pessoas? Bom, em primeiro lugar, o governo alocou uma parte de dinheiro, inicialmente, para a zona de emergência, para a área de emergência e depois também para financiar as atividades do gabinete, parcialmente. Agora, foi anunciado, pelo seu extenso, o Presidente da República, que uma parte das mais-valias que virão para o orçamento serão dirigidas à reconstrução. É uma grande notícia para nós, porque, de facto, precisamos que não só possamos depender da ajuda internacional, que é boa, é bem-vinda e nós agradecemos muito, mas também que haja, na nossa parte, um esforço nesse mesmo sentido. Mas eu queria dizer que, em relação à habitação, o problema é este. Nós vamos começar ainda este ano e... Mas não há dinheiro para resolver todos os problemas... Não há dinheiro, infelizmente. ...de uma vez. Eu perguntava quanto é que vocês têm recebido do orçamento do Estado, que é aquilo que nós controlamos. O que está a ser feito, as capacidades das instituições moçambicanas para resolver o problema de carreira? Bom, para além do funcionamento do orçamento do Estado, porque também era difícil, em meio do ano, teria que separar muitas atividades para o que... A opção foi feita, e acho correta, pelo funcionamento das instituições, quer do NGC, quer do gabinete. Não pressuposto de que muitos daqueles... daquelas ofertas iriam entrar, entretanto. Não estão a entrar com aquela velocidade que nós queremos, mas ainda este ano vão começar a entrar e vão minimizar, digamos, algumas das questões fundamentais que é esta. Mas mesmo no próximo ano, e isto é que é importante dizer, os setores todos nossos têm de completar os projetos. Sem projetos não é possível. Nós temos, por exemplo, duas grandes ações para aumentar a resiliência da cidade da Beira. Uma é a proteção costeira, onde vamos gastar 60 milhões de dólares, 30 do Banco Mundial, 30 dos países baixos, da Holanda, e mais 60 milhões para o sistema de drenagem das águas. Ora, isso são grandes projetos que exigem um projeto técnico de grande dimensão. Esses projetos estão feitos? Não, estão a ser feitos. Quem faz os projetos? É o gabinete? Não, não, não. É um concurso internacional e é cumprido com especialistas internacionais. Empresas internacionais... Quem contrata essas empresas? No caso destes dois projetos, quem vai contratar é a Aias, que é a da Firmação, em coordenação... Para a maior parte deste dinheiro sair é mediante a apresentação de projetos. De projetos. Isto implica produzir bons projetos, projetos com qualidade e apresentar as diversas instituições. Essa coordenação da definição dos projetos está no gabinete. Está também no gabinete. E nós trabalhamos com áreas... O gabinete tem capacidade de conduzir um processo de elaboração de projetos suficientes para, pelo menos, minimizar as situações todas. Nós descentralizamos essa área para os diversos setores. O que fazemos é a coordenação. Exato. Porque senão teríamos de ter ali um grande número de especialistas. Mas vamos ter 10, 15, 20 especialistas antes do final do ano. Exato. Além desta ajuda prometida, há ajuda que entrou. Ajuda factual. O apoio em termos de roupa, géneros alimentícios, arroz, entre outros. E a questão da transparência foi sempre colocada em cima da mesa. Qual é a fotografia que existe? E como é que se está a trabalhar no sentido de se garantir? Está aqui a falar de vários projetos que são necessários construir. Como é que está a ser montado o processo de transparência? Para que as pessoas estejam claras... Exatamente. ...daquilo que está a acontecer com o seu apoio, da forma como está a ser usado. E possam monitorar também. Por exemplo, nos grandes projetos, temos um acordo tanto com o Banco Mundial como com o Banco Africano, que vem uma equipe técnica que inclui 4 a 5 pessoas, tanto que faz o chamado para o curma, tanto a escolha, faz também a parte financeira e a monitoria e a avaliação. Nós vamos ter, isto tanto do Banco Mundial como do Banco Africano, nós vamos ter um sistema de contas abertas, quer dizer, vamos montar um sistema com apoio também de uma instituição financeira, em que toda a entrada de dinheiros é registrada e fica pública. Vai haver um site em que as pessoas podem consultar. Por outro lado, obrigatoriamente, temos que fazer, quando começarem a entrar os valores, relatórios trimestrais para o governo e para a sociedade civil e uma auditoria anual independente a todos os fundos. Estas são as garantias. Isto está fechado, já existem os termos de referência. Existem os termos de referência para isso tudo. Exato. E já temos as instalações na beira de um edifício maior. Um gabinete. Um gabinete maior, tínhamos um gabinete pequeno, para montar todo esse conjunto de equipamento que nos permite a nós próprios que estamos no gabinete e a toda a gente que faça o controle. Este é o nosso objetivo. As pessoas têm que controlar, têm que pressionar para garantir que haja esta... Engenheiro Pereira, tudo aquilo que entrou, comida, roupas, acabou, ainda existe, está-se a distribuir, distribuiu-se de forma transparente? É um processo que está sempre a acontecer. Como eu disse, quem domina essa área não é o gabinete, é o NGC. E houve uma decisão do governo, na altura, que todo o processo fosse também feito através de uma empresa. Foi contratada para garantir uma maior transparência e isso vai continuar. O NGC trabalha... Então foi contratada uma empresa... Para fazer a gestão dos estoques, do armazenamento e estar sempre, digamos... A prestar contas. A prestar contas do que entrou e do que saiu e para onde. E isso deu uma certa estabilidade e garantia ao próprio NGC, que também penso que, como nós, está interessado, não está interessado em entrar numa situação de default. Muito bem. O gabinete de quem é responsável, número um, tem um papel da reconstrução. Exato. O país enfrenta o grande desafio das mudanças climáticas. Isto é visível. Ainda Moçambique mandou uma delegação aos Estados Unidos para esta semana recente, semana de clima, onde esteve presente. Esteve presente, portanto, acompanhou todo o debate. Portanto, a reconstrução, sobretudo da cidade da Beira, há quem já coloca isso, ela tem de ser vista como uma oportunidade de reconstruir uma cidade ajustada às mudanças climáticas. A minha questão é qual é o pensamento estratégico de reconstrução de muitos destes locais que foram vítimas, no fundo, no fundo, das mudanças climáticas. Como é que vocês estão a construir este raciocínio? Exatamente. Há uma frase que começa a ser batida em todos os documentos, etc., que é o que na língua de utilização 3Bs, build back better. Quer dizer, reconstrua melhor. E reconstruir melhor tem regras, tanto na habitação como em todos os setores. Tem regras porque este ciclone, se alguma pequena vantagem trouxe, acordou-nos que não se pode construir de qualquer maneira. Havia esta expressão chamado low cost, construir barato. E às vezes o low cost fica muito mais caro porque acaba, sabendo que Moçambique é um dos países, é considerado o segundo país mais exposto a estas intempéries, nós não podemos arriscar. Por isso, mesmo na habitação, e mesmo na habitação precária, estamos a estudar com o próprio, com a UEN Habitat e a Universidade, Eduardo Monelano, quais são, para produzir manuais, como é que a população também, aquela que não é protegida nesta primeira fase e que pode reconstruir as suas casas, com os seus materiais, quais são os cuidados que tem que ter. E nas escolas isso é decisivo porque encontramos, de facto, infelizmente, algumas situações que não se podem repetir, nos centros de saúde, a mesma coisa. Afinal, em todos os sítios em que... E todos estes projetos que estão a ser colocados a concurso, eles já têm esta componente das Tem esta componente, nós vamos ter uma equipe a olhar para isso e uma supervisão... Se houver uma construção que é conduzida por este gabinete e daqui a três, quatro meses termos danificações nesses edifícios, podemos culpar o gabinete de reconstrução? Podemos, à primeira vista, sim, mas depois temos que ver se outras razões não foram para além de uma má construção ou de uma falha. Mas, em princípio, existe essa filosofia das mudanças climáticas. É por isso que não podemos correr para fazer as coisas, porque elas têm que ser bem feitas também. E bem feita significa fazer os projetos. Muito bem. Engenheiro, este gabinete foi criado para atender ao IDAI. Depois, as suas competências foram alargadas também para atender o Kenneth e também foram alargadas para atender todas as outras calamidades que eventualmente vierem a ocorrer. Portanto, é um gabinete com competências bastante amplas. Como é que ele funciona? Como é que ele se articula dentro do Estado? Qual é a tutela? Sei que não é o Ministério das Obras Públicas, é o ministro que supervisiona. Mas como é que ele funciona? Quais são os seus orçamentos? Como é que ele tem a sua vida própria dentro da máquina? De facto, foi uma tarefa não muito fácil. Nós partimos do zero. Não havia esta organização e começamos a criar com duas, três pessoas, incluindo a própria organização. Hoje já temos alguma estabilidade, mas ainda nos falta bastante. De facto, à medida que as coisas vão acontecendo, nós também não queremos ter 10, 20, 30 pessoas a trabalhar connosco que não sabem o que vão fazer. Nós, quando o programa começa no terreno, temos de ter as equipes lá. Neste momento estão a ser lançados os concursos para contratação. Vão ser lançados, provavelmente, ainda esta semana, para a contratação de especialistas nas diversas áreas que vão trabalhar na Beira. Portanto, nós vamos ter... Temos a base maior em Beira. Temos uma delegação em Maputo e temos uma delegação em Pemba. Delegação em Maputo, porquê? Porque, fundamentalmente, muitos dos órgãos de decisão, tanto para a execução dos projetos como dos parceiros, estão aqui. Não é possível deslocar essas pessoas todas para a Beira. Então, nós temos aqui uma equipe. Agora, ainda estamos aqui, alguns de nós. Depois estaremos na Beira. E aqui fica uma equipe mais reduzida. E em Pemba, também uma equipe mais reduzida, para atuar para Pemba e Nampula. Para Cabo Algado e Nampula. Eu questionava a questão dos orçamentos. Este gabinete é um papel determinante no processo de reconstrução. Nós conseguimos, este ano, fazer o orçamento possível, porque foi a meia do ano que permitiu gerir o gabinete e as atividades do gabinete. Nós, além da conferência da Beira, tivemos várias conferências para chegar às prioridades. Porque aqui, a atividade mais difícil é, nós temos vários setores com vários projetos. Depois, temos vários doadores e esses doadores têm os seus projetos favoritos. E, normalmente, às vezes há uma ideia de que o gabinete vai ter um dinheiro que está disponível. Não. Os parceiros, quando entregam o dinheiro ao gabinete, ou quando dizem que está disponível, já houve uma prévia discussão com a entidade beneficiária, o setor beneficiário, da importância que se deu a essa atividade e que a instituição financeira, neste caso, o Banco Mundial ou o Banco Américano, também concordou. Então, de facto, aqui é difícil acasalar, porque, primeiro, as prioridades são muito mais do que os recursos, e, segundo, os parceiros têm também as suas preferências dos setores. Muito obrigado, engenheiro Francisco Pereira, por estar aqui e ajudar-nos a compreender estes fenômenos, esta situação na Beira e em Pemba, que foram os locais mais afetados, cinco meses depois do desastre natural que nós vimos nessas duas ondas. Muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. Muito obrigado. O Cartel Estadouro está feito o espaço de comentário hoje com o engenheiro Francisco Pereira, ele que é o homem número um responsável pela reconstrução e recuperação do pior desastre que o país teve no início deste ano. Nosso agradecimento e até a próxima quarta-feira.